Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Rússia é crime, com pena até 14 anos de prisão, se quer designar a guerra como guerra. O que dá razão àquele velho adagio que diz que a primeira vítima da guerra é a verdade. Putin quer esconder que a sua guerra é uma guerra. E com isso abre precisamente a porta a que seja designado como Estado terrorista. Porque se não é uma guerra, então o que é que faz a Federação Rússia, a Rússia na Ucrânia. E empregando grupos que são claramente terroristas e que devemos designar como tal. O Grupo Fagner, a milícia Kadirovita e mesmo as milícias DNR e LNR. O que nós temos que fazer é ter um quadro legal europeu, como pediu o Parlamento Europeu, e portanto a resolução que vai a votos aqui hoje não tem nada a ver com a resolução que foi votada no Parlamento Europeu, mas já lá iremos, porque há uma surpresa no fim, que vai ser interessante ali para o proponente. Já veremos, tenham um bocadinho de paciência. Temos que ter um quadro legal europeu para designar Estados como patrocinadores terroristas, que não temos, e temos que levar a sério as resoluções desta própria Câmara. A primeira deste mandato foi a proposta do LIVRE, que fossem investigados os crimes de guerra da Federação Russa. Crimes de guerra. Tem que concluir, Sr. Deputado. Um Estado terrorista, ou seja, crimes de terrorismo, têm uma cadeia de comando que é mais difícil de provar do que crimes de guerra. E concluirei com isto, Sr. Presidente, porque prometi no início. Quem a ouvir aqui os deputados do Chega, aliados Salvini e Le Pen, falarem da resolução do Parlamento Europeu, até parece que conseguiriam responder facilmente à pergunta quem é que teve mais votos contra a resolução do Parlamento Europeu. Pois dão-vos uma surpresa, foi o grupo onde vocês querem entrar no Parlamento Europeu. Nas eleições do próximo ano, já que falam nelas, vocês vão fazer campanha para entrar no grupo que mais votos contra teve designar a Rússia como Estado terrorista. Portanto, é preciso lata para virem aqui falar de hipocrisia quando a dar um braço de dados com os deputados mais putinistas do Parlamento Europeu. E tenho dito. Muito obrigado. 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 Obrigado.